Alô, mostrou no beat, você é bravo de verdade, hein? Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada, mas vai escutar o gemido O barulho tá colocado, colocada, colocada, colocada Chão de silêncio O meu piru é de serra, o meu piru é de serra O voçocando nada, a tia tá socando o guinema O meu piru é de serra, o voçocando nada, a tia tá socando o guinema O meu piru é de serra, o voçocando nada, a tia tá socando o guinema Chão de silêncio Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada Mas vai escutar o gemido, o barulho tá colocado, colocada, colocada, colocada Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada, a tia tá socando o guinema Tento ter tudo escuro, o meu piru é de serra, o voçocando nada, a tia tá socando o guinema Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada, a tia tá socando o guinema Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada, a tia tá socando o guinema Tento ter tudo escuro, os vizinho não entende nada, a tia tá sohale Obrigado.